Um incêndio de grandes proporções, gente, atingiu uma área de vegetação. Essa fumaça foi vista por quem passou ali, ó, próximo ao Guará, ontem à tarde. Dá pra ver a fumaça de longe, muitas pessoas mandaram mensagens querendo saber o que que tava acontecendo. Motoristas, claro, ficaram muito preocupados. Nós fomos ver com os bombeiros como é que tava a situação. Ainda, eles não sabem como foi que esse incêndio começou, mas a gente sabe que nessa época do ano, a temperatura alta, ventos fortes, umidade baixa, infelizmente a gente vê muitas queimadas em vários pontos, mas não se sabe se foi isso mesmo que aconteceu ou se foi um incêndio criminoso. 40 militares foram trabalhar no local, no combate ao fogo, 8 viaturas foram usadas nessa operação e eu sei que vocês querem saber se houve vítimas, graças a Deus ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado.